Vou falar pra vocês, o título dessa toca é It's All About Runtime, Elixir Under the Hood. Sobre o runtime, o elixir, por baixo dos pães. Quem que eu sou, falar um pouquinho de mim, rápido. Meu nome é Milhouse, mas algumas pessoas me conhecem como Renan Hanelli. Eu trabalho hoje no Quinto Andar. Quem conhece o Quinto Andar aqui? Da hora, né? É famosinho. Eu trabalho lá no Quinto Andar e eu também sou um consultor independente na Taming House, que é uma empresa, eu e um amigo. E a gente faz coaching de tecnologia, a gente conversa em arquitetura, ajuda a você a fazer software legal e a gente gosta de conversar e dar conselhos e tudo mais. Eu trabalhei bastante tempo com o Ruby. Trabalhei aqui na LocalWeb por bastante tempo. A gente fala que o Kleb que me ensinou a fazer software, na verdade. Eu tenho trabalhado com Elixir nos últimos dois anos. Hoje eu tô trabalhando com Python e com React. Não tão legal, né? Os boletos chegam. Aí... E eu sobrevivi ser atropelado. Esses são meus grandes feitos na vida. Aí um disclaimer, essa talk, ela é largamente baseada nessa do Sasha Yuri, que o Sasha é talvez uma das pessoas que mais entende de Erlang, mais experientes com esse negócio. E eu queria fazer uma talk desse. Já tinha na minha cabeça o título dessa apresentação. Então aí eu vi essa apresentação dele e falei, gente, ele fez tão bem, né? Não tem muito como fugir no meio do caminho dele. E eu praticamente... Então é bem baseado, né? É bem parecido com o que ele fala. E eu praticamente não vou falar de programação. Eu não vou mostrar muito código. Eu vou mais falar. Vou mais falar, só. Não vou mostrar código. Então, meio que dá pra você... Apesar de estar na trilha avançada, meio que dá pra ver essa palestra sem nunca ter visto nada de Elixir ou tal. Então, a primeira coisa que eu quero discutir aqui é fazer uma distinção importante, que eu vejo bastante confusão. Que é a questão de linguagem versus plataforma. E... Isso acontece também com Java e tal. Então, Erlang é uma linguagem de programação. Só Erlang. Erlang é uma linguagem. É uma coisa que você escreve código, compila e tal. Erlang OTP é uma plataforma. É uma máquina virtual, tem uma biblioteca padrão de pesca. Então, existem duas coisas. É a mesma coisa que a gente tem com Java. A gente tem a linguagem Java. E a gente tem a plataforma Java. E você tem várias implementações da plataforma Java. Você tem várias e várias e várias implementações de máquina virtual. Tem gente que vende máquina virtual. Tem máquina virtual. Ah, é feito para ter um binário pequeno, para rodar em coisa pequena. Tem máquina de toque para ter um GC com uma pausa muito pequenininha e tal. Então, Erlang e OTP é a mesma coisa. Mas, meio que como não é uma coisa tão bem sucedida quanto Java, não tem 500 mil implementações. Tem a BIM, que é a... Não sei como é que é o acrônimo, mas tem a BIM, que é a implementação que todo mundo usa. E tudo mais. Eu vou acabar falando das duas coisas com o Erlang, assim. Porque eu vou tentar ser preciso nos termos, mas talvez eu erre, então, perdoa. É comum. Então, Erlang e OTP. O que a gente escuta sobre o Erlang, assim, né? Quando a gente está nas conversas de Itap, quando a gente está no bar, dependendo de quem tem que você vai no bar. A gente escuta que... Erlang é uma linguagem de programação. É uma linguagem de programação feia, esquisita. É um negócio que fizeram o WhatsApp. Fizeram o WhatsApp com isso aí, né? É o caso que mais se... Nossa, até a gente me entende ali. O que mais se escuta? Dizem que metade da infraestrutura telefônica do mundo roda em Erlang. E eu não tenho uma citação pra isso. Se vocês tiverem a citação, eu tenho ajuda, né? É uma coisa que se fala bastante por aí. Tem a questão dos 99s de disponibilidade. Tem a galera que fala que não. Erlang cria sistemas que não caem nunca. E aí, uma disponibilidade de 99,999999% é mais ou menos 30 milissegundos por ano. Se você não está disponível. Então, basicamente, você perdeu os dados de disponibilidade porque não caiu nunca. E a gente também escuta muito sobre Erlang quando está no assunto concorrência, né? Está falando de concorrência e a gente fala, mas no Erlangão não resolve. Não, esse problema aqui que a gente tem precisa de concorrência. Vamos fazer em Erlang. A gente escuta bastante disso por aí. E aí, isso é bem solto, né? E aí, o que que... Se eu fosse descrever a máquina virtual de Erlang, a plataforma de Erlang, como que eu, pessoalmente, descreveria? O que eu falaria que ela tem... O que faz de diferente quais são as características? A primeira coisa é que ela é feita para você ter Soft Real Time. É para fazer o contraste com Hard Real Time, que quem já viu a definição de computação em Real Time, é uma coisa que você sabe exatamente quanto tempo cada coisa leva, determinística e tal. É o que você usa para rodar software de avião, por exemplo. Você precisa de garantias do software de carro, essas coisas que precisa de uma segurança e tudo mais. que são sistemas Hard Real Time. Você tem restrição ali. O Erlang é para você fazer coisas que tentam ter essa característica de ter uma latência baixa e tal, mas ele não consegue te dar todas as garantias porque, né? Não precisa. Eu vou falar... Tudo isso meio que se relaciona um pouco. O escalonamento, o scheduling do Erlang, ele é preemptivo. Na verdade, ele tem que ser preemptivo para você ter Soft Real Time. Então, isso significa que ele é responsivo, ele é justo e tem uma baixa variância de latência. A gente vai discutir um pouquinho sobre o que isso aqui quer dizer. Eu vou dar um exemplo, um contraste disso com o que é um escalonamento, um agendamento cooperativo. A máquina virtual do Erlang, ela é verticalmente escalável. Então, é muito comum a gente ouvir as pessoas falando, né? O meu software tem que ser escalável. É escalável para onde? É para cima? É para o lado? É escalável para escrever? É escalável para mexer? O que é escalável? Gente, não aperte o botão. Tá. Tá tudo bem. Então, a máquina virtual do Erlang, ela é verticalmente escalável. Quer dizer que você consegue aproveitar uma máquina grande. Então, você consegue pegar uma máquina, um servidor aí. A gente está aqui embaixo do data center. Então, tem servidores aí com... É super comum você ter um servidor com 128 GB de RAM, vários processadores e tal. E você quer poder usar essa máquina, né? Quem trabalha com... Quem trabalha com Java? Quem mexe com Java? Vocês já tentaram rodar um Java com uma RIP de 40 GB? Foi tão certeiro ali? Não. Não. Tem gente que consegue, né? Essas pessoas são muito heróis, assim, né? Tem gente que consegue... Por exemplo, na Wiki do Elasticsearch, ele fala, tipo... Tem relato aqui de gente que consegue rodar o Elasticsearch com uma RIP de 20 GB, de 30 GB e tal. É um feito, né? É hardware mágico e tudo mais. Não tem ideia de como alguém faz isso. Mas é difícil. Na plataforma do Erlang não é tão difícil. Não é fácil. Mas é lúcido você consumir 128 GB de uma máquina. Você consumir todos os processadores. Você conseguir usar aquele recurso de hardware. Sem tanto desperdício. O Erlang, a máquina virtual do Erlang, ela é horizontalmente escalável. Quer dizer que você consegue distribuir em várias máquinas. Você consegue fazer sistemas que funcionam em várias máquinas. E o porquê disso vai ficar mais claro pra frente. A gente tem distribuição transparente na máquina virtual do Erlang. Quando você... Como a gente tá na filha avançada, provavelmente vocês já ouviram falar de processos, mensagens e tudo mais. Quando você manda uma mensagem pra um processo, o que você... O mecanismo que você usa pra mandar uma mensagem, você não sabe se esse processo tá aqui, se ele tá na máquina do lado, se ele tá em outro processo da mesma máquina, se ele tá onde que ele tá. Você não sabe. É transparente. E aí, por isso, as coisas compõem, né? A máquina virtual do Erlang, ela é concorrente. Porque pra você ter todas essas coisas, você precisa lidar muito bem com concorrência. E a gente tem... A coisa que é mais importante disso tudo, eu vou falar isso pra caramba nessa pergunta. A gente tem garantias de runtime pra execução e finalização do processo. A máquina me dá garantias sobre as coisas. Você sabe que quando um processo morre, você vai saber que ele morre. Não vai ter um processo zumbi lá que você perdeu, não vai ter... Você tem garantias. E isso é a base pra gente construir tolerância a falhas. Que é a coisa do que o Erlang foi construído. E aí tem aqui, né, entre aspas, alta performance. Tudo isso acaba trazendo essa noção de que a gente consegue fazer muita coisa. Tem alta performance. Que não é bem uma verdade, na minha opinião, no quesito, tipo, mastigar número e aproveitar todo o superpoderado do processador. Mas a gente vai discutir mais disso pra gente. E a gente tá num evento de Elixir, né? Tem Elixir com isso tudo. E Elixir é uma pequena gota. E aí tem... Trocadilho, ele foi intencional, né? Porque o logo é uma gota. E Elixir, ela é uma linguagem de programação que ela compila pra plataforma do Erlang. Elixir é uma roupagem moderna em cima dessa linguagem esquisita do Erlang. Quem mexeu com o Erlang, isso aqui é meio... A sintaxe é meio estranha. Tem uns negócios de ponto, de vírgula, de ponto e vírgula. É um pouco esquisito. Depois de um tempo, você cria uma apreciação. O negócio é bem elegante, é bem pequeno, é bem conciso. Tipo, é muito consistente e tal. Não tem muita regra especial no sintaxe do Erlang. Eu, na verdade, acho muito legal. Apesar de meio alienígena, né? E o Elixir, ele... Uma sacada importante é que ele não altera em absolutamente... Absolutamente, talvez, né? Vamos apagar isso absolutamente, porque... Não altera muito. É, vamos me proteger, né? Tá o pai do bagulho. Não sei se ele tá na sala, mas já imaginou. Então, vamos... Tá. Então, não altera muito a semântica do Erlang. Isso é estratégico. Porque você não quer mudar como o Erlang funciona. Isso é diferente, por exemplo, de outras linguagens que rodam em cima de plataforma. Por exemplo, o Clojure. Clojure, quem conhece Clojure? A gente ouviu falar de Clojure. Bastante gente. Caramba, todo mundo. Clojure roda em cima do Java. Mas o jeito Clojure de fazer as coisas é muito diferente do jeito Java de fazer as coisas. Scala tenta fazer... Tenta ser um superset do Java. Aí fica esquisito, porque tem mil jeitos de fazer a coisa, então você não tem nenhum jeito de fazer a coisa. O Elixir não vai nessa rota. Tem o caso do Elm também. O Elm muda a semântica do JavaScript. O Clojure de Script muda menos a semântica do JavaScript. Então acaba sendo mais fácil de portar a coisa. O Elixir não tenta fazer isso. Isso é estratégico. Se você pegar código Erlang e você quiser rodar de dentro do Elixir, você não tem que fazer nada de especial. E vice-versa. Isso é muito legal. Pra plataforma, a maior diferença é se você codou em Erlang ou Elixir. Isso é muito bom, porque a gente consegue, do Elixir, aproveitar todo o número de coisas que a gente tem no Erlang. Então tem biblioteca lá. Por exemplo, uma biblioteca de lidar com o número de telefone, né? Erlang, telefonia, deve ter uma biblioteca só. Mexer com o número de telefone. E tem poucas, é um pouco surpreendente até, né? Tem o LibFoneNumber, que é na verdade só uma casca em cima da LibC++ e tal. Gente, que louco, né? E você consegue chamar isso normal. Não tem nada especial. Não é que nem nessas outras plataformas. Mas aí você acaba tornando a barreira pra você usar Elixir menor. Isso é legal. Isso é muito bom. E aí, reparem que até agora eu não falei de programação funcional. E é de propósito. E por que isso? Porque tem essa citação muito legal no blog da PTEC, que tem esse post que chama Elixir além da programação funcional. Eu vou ler aqui o comecinho, né? Quando estavam desenhando a máquina virtual de Alang, o Joe, o Mike e o Robert, que são os caras que lideraram esse esforço, eles não queriam implementar uma linguagem de programação funcional. Eles não queriam. Ah, não, eu quero um negócio funcional aqui, puro. Não. Não estamos pensando nisso. O que eles queriam era construir um runtime que eles pudessem desenvolver aplicações distribuídas e tolerantes à falha. Tolerantes à falha, na verdade. E aí, para tolerar a falha, você precisa ser distribuído, né? Porque máquinas explodem, né? Alguém tropeça no cabo, cai um meteoro em cima da máquina, um rato arrói as coisas. Acontece, né? Então, para você tolerar que uma máquina exploda, você precisa de distribuição. E acontece, só acontece, que o fundamento para construir tais sistemas compartilham muitos dos princípios de programação funcional. Então, imutabilidade, né? Você isolar estado, isolar efeito colateral e tudo mais. E isso é refletido, tanto no Elixir quanto no Erlano. Então, e esse que é o parágrafo legal, a discussão é muito mais interessante quando você começa a perguntar sobre quais são os objetivos da programação funcional e como que você atinge eles. Quanto mais a gente explora esses objetivos, a gente percebe como que eles se envolvem com imutabilidade e com controle do estado compartilhado. Então, existe uma inversão aqui. Por exemplo, o que eu quero atingir? Eu quero atingir isso aqui. Eu quero atingir sistemas tolerantes à falha. Por quê? Porque o meu usuário quer um sistema tolerante à falha. Porque eu não quero estar no meio de uma ligação e a ligação está aí. É uma bosta, né? Pode ser, desculpa. É muito ruim. Então, o negócio que é isso. E aí eu vou atingir um objetivo de negócio, que é ter toda a minha sacoalha. E aí, para atingir isso, eu vou atrás de programação funcional. Não o contrário. É muito comum a gente ver, o pessoal que está estudando programação funcional e tal, que a pessoa meio vai atrás disso por isso. Porque eu quero fazer um negócio, tipo, rasca, o trabalho é louco, né? Muito melhor, meu código é seguro, meu código não tem erro. Eu acho isso valela. Eu, pessoalmente, acho isso uma grande bobagem. Porque o que importa é o objetivo final. Você está lá fazendo um negócio super complicado e... E qual que é a justificativa? Você não consegue dar a justificativa na lata e está queimando dinheiro. E aí, Erlang foi feito para a tolerância à falha. E aí, como que é o caminho? Para você ter tolerância à falha, você precisa ter redundância de hardware. E um hardware individual quebra. Para você ter redundância de hardware, ter um sistema que funcione em vários hardware, você precisa de distribuição. Se você tem distribuição, concorrência é um caso especial de distribuição. É, tipo, uma distribuição em uma máquina só. Então, se você resolve o problema de distribuição, se você quer resolver o problema de tolerância à falha, você precisa resolver redundância de hardware, você precisa resolver distribuição, você acaba resolvendo concorrência. Então, é por isso que a gente acaba ouvindo, Ah, Erlang, concorrente e tal. É uma coisa necessária para você atingir esse objetivo de fazer sistemas confiáveis. E o Elixir com isso tudo. Já tem uma adiantada nisso. O Elixir, ele vem para dar uma roupagem moderna e feliz para a plataforma do Erlang. Então, tem o Valim, tá aí? Não tá, né? Então, ele... Uma coisa que ele fala, assim, quando ele descobriu o Erlang, ele diz assim, que ele amou tudo o que ele viu. Tipo, plataforma muito louca, muito robusta, bem engenheirada, mas ele odiou tudo o que ele não viu. Não tinha um repositório de pacote, não tinha documentação bonita. Quem vai mexer na documentação do Erlang? É horrível, né? É mais difícil de achar as coisas. É uma linguagem complicada, sabe? Aquela coisa meio manual de... Manual de... É, né? Que é o que foi feito para fazer, né? Então, tem uma questão cultural aí. A gente que é... Que é meio... Meio millennial, assim, né? A gente que é jovem, que gosta de conforto, a gente quer build-cool, a gente quer... Pessoal do Rubik Test, você quer uma documentação bonita, você quer escrever no Google lá o que é esse erro, e você quer achar lá no Stack Overflow. Tipo, você quer copiar o erro, assim, colar e achar o negócio no Stack Overflow. Você não quer ficar lendo documentação e ficar entendendo um monte de coisa, né? Você quer... É bom entender as coisas, mas... Mas às vezes, né? Então, o Elixir... E por conta disso, pouca gente acaba adotando o Erlang. A adoção de Erlang, ela é... Ela é baixa. Pouca gente usa. Tem pouca vaga procurando na internet. Vagas de Erlang tem pouco. Tem pouca biblioteca. Pouca gente usando. E o Elixir vem para derrubar essas barreiras. O Elixir vem para dar uma cara moderna e feliz para as pessoas usarem essa plataforma muito louca. Vem para colocar amor nisso, né? Então, meio que... Eu não gosto muito desses termos, mas um amigo meu falou, tipo, o trabalho de hard skills é Erlangão, né? O trabalho de fazer aquele código super otimizado e aquela plataforma da hora e tal é meio a cara do povo do Erlang. E o negócio mais soft skills, soft parece que é fácil, que é molenga, mas o que eu quero dizer é coisa mais gente, mais comunidade e tudo mais, é muito mais o foco do Elixir. Então, você tem documentação bonita, você tem um foco grande que as pessoas colaborem e tudo mais. O Elixir vem com uma cara muito mais de trazer modernidade e fazer o negócio funcionar e ser adotado e a gente ser mais feliz do que simplesmente ser uma ligação funcional ou yada yada, né? Beleza. Agora, vamos descer um pouco e falar do runtime mesmo. Beleza. Tem tudo isso. O Elixir vem dessa plataforma da hora, da hora, da hora. Mas por que é da hora? O que ela faz que é da hora? Eu estou falando aqui que é da hora, mas eu tenho que me justificar, né? Então, vamos começar a falar disso. Primeiro, vamos falar rápido da organização lógica do runtime, né? A gente vai ter um processo do sistema operacional, um processo do sistema operacional que é o processo do Erlang. Você vai ter threads escalonadores, né? Quem viu a palestra da Amanda na tríade de iniciantes, ela falou rapidinho disso. Você vai ter threads que executam o código, né? Estão trabalhando. Você tem separado um pool de threads de I.O. São os caras que ficam fazendo comunicação externa, tem um pool separado pra eles. E você tem um pool de processos do Erlang. Um processo do Erlang, né? Ele é um green thread. Eu gosto de falar. É uma unidade de execução lightweight, muito levinha, você consegue subir 2 milhões aqui na minha máquina, super de boa. O overhead dele, acho que é 1 ou 4, ou é 1K, ou é 4K bytes. É tipo, eu não lembro qual dos dois. É muito pouco. Você tem uma unidade de execução inteira, o overhead é 4K. Se você pegar um thread, thread new no Java, você aumenta essa quantidade de memória e fica em 1 mega. Entendeu? Tipo, é uma ordem de grandeza mais leve. Então, é leve, né? E aí, uma frase que isso vem, essa frase vem daquela palestra do Sacha, que ele fala que o grande diferencial desse ambiente é que atividades são cidadãos de primeira classe. O que é uma atividade? é código rodando. A sua unidade de execução, ela é um cidadão de primeira classe. Você pode pegar ela, falar com ela, inspecionar ela. Você pode contar elas, você pode matar elas, você pode programar em cima da unidade de execução. E eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Isso é radicalmente diferente das outras plataformas. É muito poderoso. Eu não conheço nada que você, por exemplo, a galera gosta de comparar aquele Shiri Go. Por exemplo, semana passada eu participei de um podcast falando das diferenças das linguagens. No Go, você tem lá a GoRotina, que também é um green thread. É para lançar um monte de GoRotina. Mas você não consegue, por exemplo, ir lá na GoRotina e falar, GoRotina, o que você está rodando agora? GoRotina, qual que é o seu estado? GoRotina, sei lá, você não tem esse poder de inspeção, pelo menos eu não sou especialista em Go, talvez tenha, sei lá, como fazer isso, mas não é uma coisa que está no mesmo grau de primeiro classismo, ninguém tem essa palavra agora. E as atividades, elas são radicalmente isoladas, isso é diferente do Java, do GoRotina, que você compartilha um espaço de memória, isso não é de graça, então elas são completamente isoladas. Cada processo, cada atividade tem o próprio GC, tem o próprio espaço de memória, ela é completamente isolada. E elas se comunicam só através de mensagens e apenas mensagens. E as mensagens, elas copiam a memória profundamente e mandam para o outro lado. Essa é a semântica, às vezes não copia, mas isso é otimização, então eu tenho certeza que não precisa, mas a semântica é, nada vai ser mutado, nada vai ser compartilhado, você tem que copiar tudo e vai mandar. E isso acaba sendo caro, você acaba fazendo muito de cópia de memória e tal, e se você quer fazer um negócio super que aproveita a sua máquina e tal, você tem que pagar esse preço. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu vou mostrar uma cara, um pouco, o que eu quero dizer disso. Então, eu tenho aqui, é... eu tenho aqui uma aplicação Elixir, tem ali o link, eu tenho aqui uma aplicação Elixir viva, console, vou abrir um console, e eu vou chamar um negócio do Erlang que é um observer, o observer, ele é uma aplicação do Erlang que serve para você observar o estado da máquina virtual. Então, vocês conseguem ver... dá para aumentar a fonte aqui? Eu não sei... Eu vou tentar explicar então o que está acontecendo e eu acredito. É o seguinte, isso aqui, é... Você tem aqui, por exemplo, você consegue ver a versão do sistema, um monte de coisas aqui sobre a sua máquina, quantos CPUs tem, quantos cepons lógicos tem, quantos escalonadores e tal, consegue ver a estatística do sistema, quantos átomos eu tenho, quantos processos, tem 164 processos vivos de um máximo do sistema de 2 milhões... não, de 2... 20... Ah, 25 mil. É... tal. A gente consegue ver aqui uns gráficos de carga, não tem nada para estar rodando, né? Tem aqui coisa de alocação memória, blá, 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 a lista de todos os processos que estão vivos, então eu consigo vir aqui, ó, e clicar aqui nesse processo, e esse processo aqui, calha, que eu acho que ele é a janelinha. O que eu vou fazer com esse processo aqui? Eu vou... Será que eu consigo marcar ele aqui? Acho que eu não consigo. Eu consigo ver, por exemplo, as informações dele, qual que é o nome que ele está registrado, o que ele está fazendo, olha, ele está esperando uma mensagem, qual que é o tamanho da fila dele, quem que é o grupo líder desse processo, standard input, standard output, quantas reduções ele fez, quanto de código que ele executou, quanto que ele trabalhou de fato, várias coisas, a representação binária do processo, eu consigo ver as mensagens que estão na fila, qual que é o dicionário do processo, que é uma memória compartilhada dentro do processo, não é para usar. É, não usa. É uma variável global dentro do processo, é uma global local, não usa não. tem o stack trace dele, o estado dele, então, olha qual que é o estado desse processo, ah, ele está rodando, não, 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 eu tenho aqui tudo que tem para se saber no processo, na distância de um clique. Eu consigo ver a árvore de supervisão das coisas, aqui são todas as aplicações OTP que estão vivas, eu consigo vir aqui, olha, o próprio Elixir é uma aplicação, o Acta é uma aplicação, conexão com o banco, que é essa aplicação em banco. E aí, tem aqui, é, cadê, o Commerce, que é a aplicação, eu tenho aqui a árvore de supervisão da coisa toda, olha que legal, e eu posso vir aqui, por exemplo, eu vou pegar o, sei lá, o Task Regist aqui, e eu vou matar, eu sou escroto, kill, matei, não, mas não mostrou, deixa eu ver se agora mostra, matar um outro, matei, ó, matei, voou aqui, voou, mas o que vai ter acontecido se a gente voltar, eu matar, mas é que, ó, vamos, vamos pegar o PID aqui desse bicho, ó, onde é que veio isso, alguém lembra? Aqui? Acho que é isso, é o 40, tá, esse número aí, 40,86, eu vou pegar esse cara, eu vou matar, e aí, a gente vai ver quem vai mudar, ó, mudou, a gente abriu até em outra janela, né, legal, e quem que fez reviver? Foi o supervisor, né, a gente viu palestra sobre isso, então, eu não consigo só matar, eu consigo também mandar mensagem, eu consigo fazer trace, que é um negócio assim, o povo do Erlang, acho até esquisito essa coisa de debugger, né, de ficar pausando, porque a máquina virtual tem todo um negócio de você instrumentar código vivo rodando, então você consegue ir lá e falar, ó, cara, acho que tá dando pau aqui nessa função, eu vou entrar num sistema vivo em produção, eu vou colocar um trace nessa função, e eu quero que toda vez que essa função execute, você me mostre o que que chegou, o que que entrou, o que que saiu, então, sabe que coisa que a gente ficava botando log pra cacete, pra conseguir ver essas coisas que a gente precisar? você consegue agora colocar quando você quer, colocar filtro, colocar expressão, e tem zilhares de outras coisas que você consegue fazer, então a plataforma toda ela é construída, você será capaz de fazer isso, como você consegue inspecionar, ah, existe um problema inspecionar o que tá acontecendo, você consegue construir esse tipo de ferramenta, tem biblioteca que você pega e fala, ó, eu vou mandar uma mensagem pra esse processo, e eu quero que você rastreie tudo que acontece daqui pra frente, então eu quero, por exemplo, ah, eu acho que eu tô tendo um problema aqui, com o que tá vindo do banco, eu vou eu entrar, mandar uma mensagem, eu quero ver o que tá acontecendo daqui pra frente, eu nunca vi uma plataforma que dá pra fazer isso, isso é muito foda, esse poder de inspecionar, de poder ver o que tá acontecendo, a plataforma é construída com isso em mente, então atividades são cidadãos de primeira classe mesmo, e aí, além disso, comparar alternativas, algumas características, o agendamento, no Erlang, ele é preentivo, no Go, no Java, no Ruby, ele é cooperativo, o isolamento de memória, no Erlang, ele é absoluto, nos outros, não, é compartilhado, atividades, elas são de primeira classe no Erlang, e no resto, é, o GC no Erlang, na verdade, ele é bem lixão, ele é aquele que você implementa na faculdade, assim, marketing suite e tal, só que como cada processo tem um tequinho de nada, de memória, e o GC não pausa tudo, o GC pausa um processo, ele é, tá, não precisa de um negócio bizarrão, tem nos Java lá, mil algoritmos muito loucos, no resto, você tem que ter um GC bem top pra trabalhar, instrumentação no Erlang, é, é, você vê tudo, praticamente, é só você, é só você, encontrar os caminhos na documentação, pra entender como faz, mas dá pra ver praticamente tudo, no resto, é meio uma zona, tem um monte de ferramenta, aí você tem que, às vezes, fazer um build de debug, que enfia uns negócios lá no binário, é zoado, você tem que fazer um deploy, pra debugar um negócio, sabe, aí você tem que fazer um deploy, pra debugar um negócio, você tem que tirar o negócio do ar, mas, não dá pra fazer, daria pra fazer isso no Erlang, porque ele não quer tirar do ar, nunca, então tem que ser assim, os trade-offs, são radicalmente diferentes, e aí, explicando um pouquinho, nesse lado do schedule, vamos imaginar, talvez eu tivesse feito isso, no começo da palestra, vamos imaginar, que a gente tem cinco tarefas, a gente tem uma tarefa, um tarefão, um T1, e a gente tem, quatro tarefinhas, T2, T3, T4, T5, né, tem que ter essas cinco coisas, pra rodar, uma que leva bastante, precisa trabalhar bastante, né, tem ali um user pontual, né, pra pegar todo o usuário, e faz, né, isso, e tal. Se a gente tem um schedule, cooperativo, né, que a tarefa tem que chegar lá e falar, ó, tô pronta pra parar, você vai acabar tendo uma dessas situações, você vai ter, o T1 começa, isso acontece quando você tem, tipo, um event loop, sabe, você domina, aquele, aquele tempo de processamento, e depois você solta, ou você começa o T2 primeiro, aí domina, depois solta, domina, depois solta, essa vai ser a cara, num agendamento cooperativo, se você tiver um agendamento preemptivo, você não vai ter isso, você vai ter isso aqui, o T1 vai rodar por um tempo, vai rodar por um tempo, o T2 vai rodar por mais ou menos tempo, o T3, T4, T5, depois sobrou espaço, o T1 volta, whatever, você vê que, até ficou parecido aqui, assim, você vê que, esses caras aqui, todos eles, terminam, o tempo que você lança a tarefa pra executar, e que ela termina, é sempre próximo, diferente daqui, você pode lançar o T5, pra executar, talvez até antes do T1, mas você deu azar, que o T1 comeu o tempo inteiro, então, a latência do T5, é prejudicada pela do T1, mas aí, tem o T2 ali, que é sortudo, que foi rapidão, então, e aqui, você não tem isso, o T1, que é o cara que demora tempo, ele vai ter uma latência alta, o resto não, lembra que eu falei, que a máquina te dá baixa variância na latência, é pra isso, então, você é justo, com todas as tarefas, então, você consegue distribuir bem, você não privilegia ninguém, não é que nem, por exemplo, quando você tá no Ruby, no Java, tem aquele request, bateu bem na hora, que ele teve uma pausa no GC, aí, aquele request, eu falei, então, você dá F5 na página, e aí, tu é rápido, no Erlang, até quando, você vai fazer, quando eu fui fazer métrica, pela primeira vez, da profissão Erlang, dava sempre o mesmo tempo, de resposta, pra tudo, eu falei, caramba, tá errado isso aqui, né, porque, tipo, geralmente, ficam os negócios assim, né, até que você acha, que é bonito, e, pô, tá errado, aí eu fui olhar, fui olhar, e eu via, caramba, tipo, a mudança tá ali, caramba, velho, aí eu fui, né, procurar na internet, a internet fala que é normal, então, achei da hora, né, ih, peraí, tá, tá, ia mostrar um código, e aí a gente falou sobre linkar processos, né, como que, as garantias que o sistema te dá, quando, a gente falou de supervisão, né, teve já palestras sobre isso, mas a ideia é que você consegue atrelar o ciclo de vida, de atividades entre elas, então você consegue ter uma atividade, ter uma outra, que elas estão linkadas, tipo, gêmeos do sistema mesmo, e aí se uma morrer, a outra morre, se a outra morrer, a uma morre, e aí, dá pra executar isso aqui, pra mostrar pra vocês, não vou executar, porque vocês vão acreditar que funciona, porque eu tenho pouco tempo, e, e essa é a base pra você construir, supervisão, e já teve uma palestra sobre isso, então, pra que processos, se associem, no ciclo de vida, você precisa de garantias, então, você pega um processo, você limita com o outro, e quando um deles morrer, você tem certeza que você vai saber, e aí você consegue tomar uma ação, você consegue tomar uma decisão, né, e quando você constrói árvores, árvores de supervisão, você tem aqui, um sistema, que ele tá, quando ele, quando você inicia o sistema, você tem certeza, que quando o sistema diz, comecei, todo mundo começou, tem certeza sobre o estado, do sistema como um todo, então, você tem o sistema, supervisionando um back-end, que tá supervisionando um repositório de dados, um histórico de chat, e tal, e aí, se você tiver, por exemplo, o front-end, caiu, sei lá, caiu o cache, caiu alguma coisa, você tem um sistema degradado, você consegue ainda, histórico de chat, consegue ainda, por exemplo, mandar e-mail, falar com o banco, mas você não vai ter tela, e aí, fica aquela, né, tipo, você está disponível, né, você, tá servindo, o máximo, que você consegue, e aí, nisso, vem a coisa do let it crash, eu acho que é, provavelmente, uma coisa bem pouco compreendida, da comunidade, né, e o let it crash, não significa o que você pensa, ele não significa, ah, deixa quebrar, não vou pensar em erro, não vou pensar em, quando você vai fazer, não, na verdade, não, o let it crash, não fica tratando, tentando se recuperar das coisas, significa, splop, e volta naquele estado, que você sabe qual é, mas você tem que saber qual ele é, ok, você vai raciocinar, sobre ele dessa forma, senão, você vai ter o mesmo problema, de não saber o que está acontecendo, ah, só tem uma exceção, quando você lança uma exceção, você não sabe, quem que vai dar o catch, não, você explode lá embaixo, você não sabe, quem que vai capturar, você quebra o fluxo de execução, você não sabe, qual que vai ser o estado, do sistema, o let it crash, é uma filosofia, que se você pensa, nas áreas de supervisão, você pensa no estado, do seu sistema, nas garantias que a área vai te dar, você consegue pensar sobre isso, de forma bem clara, não quer dizer que você não tem que pensar, se alguém fala para você, ah, let it crash, não, não vou pensar nisso, não, você estava fazendo, mas não foi, como ele sabe, supervisão, supervisão, na verdade, é uma coisa que qualquer processo pode fazer, qualquer processo pode se limpar com qualquer outro, o supervisor, é só um nome que você dá para um processo, cuja responsabilidade é só estar limpado, e decidir o que fazer quando alguém morre, mas qualquer processo pode supervisionar qualquer processo, como a localização do processo é transparente, se ele estiver remoto, ele vai receber a mensagem, aí você vai entrar nos meandros, é rede, partição de rede, não sei o que, é, aí complica, aí não tem milagre, aí pode ser que você não receba a mensagem, mas não por culpa da máquina virtual, por culpa da rede, e você, a máquina virtual, te dá formas também de raciocinar sobre isso, todo nó, todo nó, quando você está em um cluster, todo nó sabe da configuração dos nó, todo mundo sabe que existe, quando um nó morre, você propaga isso para os outros nó, e aí tem todas umas complicações, de como isso acontece, aí entra na bizarrice, você separa e tal, mas dá para pensar sobre, mas é complicado, dá para conversar depois, mas um nó sabe quanto o nó morreu, ele sabe que, por baixo dos panos, ele sabe onde o processo está, mas para você que o programa é transparente, então ele vai falar, opa, espera aí, esse nó morreu, esse processo estava lá, então já manda a mensagem aqui, finge que realmente recebeu a mensagem, mas aí a razão da mensagem, não vai ser a razão realmente fluida, mas a razão é, morreu, então você consegue raciocinar sobre isso, e uma coisa legal também, é que recursos, tipo arquivos, file handles e tal, você sempre tem um processo que é dono dele, então você, você linca esse processo, quando, um exemplo muito legal disso, deixa eu ver se está no próximo slide, um exemplo muito legal disso, é como funciona o pool de conexões do Ecto, da biblioteca de falar com o banco de dados do Elixir, quando um processo pede uma conexão, falar com o banco, o pool de conexão fala, firmeza, mas estou te olhando, estou te olhando, na hora que esse processo morre, o pool sabe, qual conexão ele deu, aí o pool fala, devolve, e aí você não tem leak de conexão por construção, quem mexeu com a Active Record 3.2. algo, sabe, tinha um problema lá, que tinha um leak de conexão naquele pool nojento, e às vezes, descassetava tudo, e você reiniciava e voltava a funcionar, e aí, era horrível, não dá para acontecer isso, por construção, file handle, e por aí vai, socket, e tudo mais, é legal, e aí, aqui mais para fechar, que está acabando o tempo, os pontos que a gente, uma parte mais marketing, os pontos que a gente vê, vendáveis, as coisas que a gente fala para o nosso chefe, para convencer de usar, e as coisas que a gente conversa, e para tentar se convencer com uma boa tecnologia, coisa como, escalabilidade vertical horizontal, usar todos os cores para desenvolvimento, o Zé gosta de falar disso aí, olha aqui, você está compilando com todos os cores, você está rodando teste com todos os cores, você está usando a sua própria máquina, do mesmo jeito que você escala o servidor, está escalando a sua própria máquina, isso é legal, porque Elixir é rápido, por causa disso, é rápido, na verdade, individualmente, ele não é rápido, lembra que a gente falou do schedule empreenditivo, para você garantir, que as tarefas executam, mais ou menos no mesmo tempo, toda vez que uma tarefa, executa um código, tem que ter alguém anotando, executou, 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 já deu, já deu, próximo, para fazer isso, isso gasta processador, não é mágico, isso gasta, então, esse tempo, você não está fazendo trabalho útil, você não está gastando ciclos úteis, você está gastando ciclos para rodar, não vai tão rápido assim, mas acaba tendo a sensação de ser rápido, porque você consegue usar mais, você usa mais recursos, talvez de forma não tão eficiente, o individual do recurso, eu não me preocupo com o GC, realmente é verdade, eu nunca tive problema, com o GC mexendo no elixir, e eu tive mexendo, o que mexer no elixir, eu tenho que deixar aqui e tal, porque meio que, como o processo, ele é completamente isolado, quando ele morre, você sabe que aquela memória, que estava ali, ninguém está usando, não tem como, por construção, você pega aquela memória, e você libera, pronto, o problema é resolvido, aí a gente escuta, funcional é melhor, não, não é cara, é bobagem, para você escrever código funcional, muito ruim, eu já escrevi código funcional, muito ruim, já vi código funcional, muito ruim, produtividade, que a gente tem, é a coisa mais, mais, que é produtividade, o renda produtiva, todas essas coisas, são consequência, de fundamentos, bem estabelecidos, todas essas coisas, elas derivam, de menos coisa, daqueles princípios, que a gente falou, nessa apresentação toda, se a gente adere, a esses princípios, a gente constrói, sistemas bem engenheirados, não sei se você saberia, em português, a gente constrói, sistema que é fácil de operar, a gente constrói, sistema que a gente consegue, raciocinar, a gente constrói, sistema que a gente consegue, confiar, a gente consegue, pensar que esse negócio, faz, diz que faz, ele dá, garantias, e aí tem o exemplo, que eu vou pular, que eu já falei, e aí para concluir, o grande diferencial, dessa plataforma, do Elixir, do Erlang, são as garantias, em tempo de execução, é essa coisa, que você vai conseguir, olhar para uma atividade, que você vai conseguir, monitorar um processo, o Elixir, o Erlang, ele não tolera, as falhas para você, porque não dá, ele não consegue, fazer o seu trabalho, mas ele te dá, um modelo preciso, para você raciocinar, sobre isso, ele te dá, uma plataforma, ferramenta, para você falar disso, o developer friendless, o ecossistema, a sintaxe, todas essas coisas, são legais, mas eles não são, a história completa, o Elixir, se você for olhar, o Elixir, só pela, pela lógica, a biblioteca, sintaxe, linguagem, não sei o que, não sei o que lá, no final, você vai concluir, que tem alternativas, só sobre esses quesitos, tem alternativas, muito melhores, tipo, o Elixir, não é um negócio, com mais biblioteca, que tem por aí, você quer um monte de biblioteca, vai para Python, vai para Java, Java, você tem biblioteca, para tudo, você quer, tipo, pacote, você quer documentação, você quer oferta, de gente, você vai encontrar, tudo isso, em outros lugares, o Elixir, não vai ser interessante, muita disso, tudo isso, é muito legal, é muito da hora, eu pessoalmente, adoro, o Elixir, mais estou investindo, nesse negócio, olhando de um ponto de vista, do teu gerente, do teu chefe, dá para discutir muito isso aqui, dá para perder mesmo, a briga nisso aqui, isso não é história completa, isso tudo, que eu mostrei, de plataforma, é história completa, o modelo, que você tem, no Elixir, e o jeito Erlang, de fazer as coisas, e as garantias, e tal, permeiam todos os aspectos, da plataforma, na minha opinião, isso é inatingível, isso você não encontra, em outros lugares, você não consegue, ter esse mesmo tipo, coisa em outros lugares, e esse é o grande, trunfo do Elixir, é isso que o Elixir tem, o Elixir tem, a plataforma, então, quando a gente for, negócio, a gente, plataforma, porque é isso que tem, engenheiros, para engenheiros, não foi um brinquedo, que acabou virando, as pessoas usaram, não é que nem o Rubik, tipo, acho perfeio, vou fazer um perfor, fazer um negócio, fazer aqui, uns métodos conveniente, tem uma mega conveniência, não sei direito, essas coisas de thread, vou fazer não, aí de repente, vem um Dinamarca, loucão, que olha, que está meio pistola, do PHP, aí fala, pô, esse negócio aqui é louco, vou usar, aí faz o framework, a galera sai usando, e aí não tem nem a EOS, não sei se tinha, mas é um exemplo, estou todo bugado, as coisas não é thread safe, você vai fazer mais igual, numa lista, não pode, em dois threads, e aí, tipo, aí a galera vai lá, corrigindo, não foi pensada para isso, não foi pensada para construir sistemas confiáveis, não foi pensada para ser um peru bonito, né, porque, não é difícil, é mais bonito que peru, esse negócio foi engenheirado, foi feito para fazer uma coisa, para rodar suíte telefônico, foi feito para, é uma história diferente, é outra história, é isso, obrigado, desculpa, qualquer coisa, a Alda falou que só tem uma pergunta, então, estourei, né, desculpa, é, vamos lá, alguém, até faz, olha lá, hum, bem prontinho, tá bom, eu vou separar em dois pedaços, né, tem o pedaço linguagem, que eu não falei aqui, mas Elixir é uma linguagem, não é a linguagem mais simples que existe, tem toda, metaprogramação no Elixir é uma coisa que, é possível, é bem mais possível do que no Erlang, mas é ruim, é difícil, e eu acho que isso é bom até, porque as pessoas fazem menos, mexendo com Python, eu criei essa, que no Ruby é muito fácil, é muito elegante e tal, no Python é difícil, eu pelo menos achei difícil, e eu pensei, nossa, mas isso é bom, porque olha só, as pessoas não usam onde não precisa, Elixir tem essa pegada, Elixir é bem parecido até com Python, em várias coisas, em um Clojure também, então, para aprender a linguagem, tem um livro do Dave Thomas, que é o Functional Programming in Elixir, que ele vai bem devagarinho, explicando muito sobre a linguagem mesmo, a primeira metade do livro, ele é falando da linguagem, se você nunca mexeu com uma linguagem funcional, não está ligado com o Spatter Matching, dessas coisas, é uma sugestão que eu dou, tem, na parte, aí depois disso, se você já, já tiver o traquejo com a linguagem, com o jeitão meio funcional de fazer as coisas, a minha sugestão, é o Elixir in Action, do Sasha Yurik, esse livro é fenomenal, é maravilhoso, é muito, 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 muito bom, se for para ler um, lê ele, se você nunca mexeu com a linguagem funcional, vai ser um pouquinho difícil no começo, que ele vai meio rápido, assim, mas acho que, se você já trabalha com programação, não vai ser nada tão complicado, e aí, para saber de, e aí, nesse livro, ele fala bastante sobre a plataforma, sobre o processo, como o monitor, o que as coisas significam, e tal, para saber como roda as coisas em produção, tem um livro maravilhoso, do Fred Herbert, Fred Herbert é um cara do Heroku, ele é canadense, e aí, como as melhores pessoas do mundo, ele é canadense, e esse cara, ele tem um livro que chama, em português, ficaria Erlang com raiva, que é o Erlang in anger, que ele fala sobre coisas que explodem, e coisa que dá ruim, e ele trabalha com o Erlang há muito tempo, e ele fala de todas as coisas, que é zoado, cara, quando acontece isso aqui, procura tal coisa, que talvez seja uma mensagem, tal, 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 quando estourar a memória, provavelmente você vai ter um processo, ele dá vários street smarts, várias malandragens, pra trabalhar, eu descobri várias coisas muito legais, nesse livro, então é mais pra uma coisa mais operacional, e pra aprender é sobre design de coisas, e de coisas distribuídas, o livro que o Luciano falou, é fenomenal, esse livro do Francesco, que é o Designing for Scalability with Erlang and OTP, é incrível, quando eu conheci o Cezanino, eu falei pra ele, cara, deixa eu te dar um abraço, porque aquilo ali, é um belo de um livro, então, e nessas categorias, essas são as minhas, e pra aprender, né, aprender de um framework web, essas coisas, tem o livro do Phoenix, Programing Phoenix, que estão atualizando, que é bem legal, e tá tendo, hoje tá aparecendo um monte de livro, e eu não li mais, tem gente que estou há uns dois anos, talvez, desatualizado, no que que veio de novo, então, se alguém souber de alguma coisa da hora, aí eu vou embora, antes que me expulsem, aí quem quiser conversar, vou estar ali fora, tchau. Tchau. Tchau.